E... tamo de volta aqui, galera, com mais Total War Three Kingdoms. Ahn... Nós estávamos avançando aqui, né, pelo matarel aqui dos Naman. Eu recrutei dois cavalos a mais aqui pra gente conseguir... matar esses inimigos aqui com mais facilidade, porque os selvagens são fracos contra a cavalaria, né? Tem muito cara que atira de longe e eles não têm... muita resistência, né? Então, o cavalo é bom contra eles. Deixa eu ver aqui. Prenesia, esses caras têm bastante dano, hein? Bom, vamos passar o turno aqui, mas antes... Eu já sou o imperador. Eu tenho inimigos aqui. Eu tenho Anting, que é esse... Esse é o Império Han, não é? Que eu vou destruir, cara. Na moral, o Império Han... O Império Han já causou problemas demais. Demais, assim. Eles estão lá pra cima. Lá pra cima não, eles estão pra esse lado aqui. Eles são, acredito que, fracos, na verdade, né? Eles são aliados de um monte de gente aqui. Eu vou ter que acabar destruindo o Império Han mais pra frente. Não adianta. Eu vou ter que fazer um exército bem pra cá, destruir o Liu Bei. Não adianta, eu vou ter que destruir o Liu Bei. Tomar a capital dele, destruir tudo dele aqui. E também destruir a criminosa, a Zen Jiang. Mas primeiro eu tenho que destruir os selvagens aqui, mano. Eu tenho que avançar por aqui. Matar os selvagens. Voltar pra cá e fazer a minha guerra aqui. E vambora. Vamos passar o turno, porque o Shamok vai nos atacar. Provavelmente. Ô, o Império Han declarou guerra contra nós. Filho da mãe. Vou chamar o Sanse. Vambora. Cara, olha que loucura. A gente entrou numa guerra generalizada aqui. O Império Han contra meus vassalos. Eu sabia que a gente ia ter que lutar contra o Império Han eventualmente. Mas... Não sabia que seria agora, né? Vamos atacar o Shamok aqui. Fazer uma batalha contra os selvagens aqui. Sentirão a força do Lubu. Vitória acirrada. Vamos lutar. Vamos lá. Noturna. Vamos fazer batalha noturna. Vamos fazer de dia batalha. Que eu não quero... Eu quero matar o máximo de selvagens possíveis. Vambora. Ok. Vamos lá. Cavalarinha. Bem aqui no canto. Vou usar vocês pra flanquear os inimigos. Olha essas unidades aqui, galera. Protetores do céu. Olha isso, velho. Olha que foda, mano. Eles são muito fodas, essas unidades aqui. Unidade de Imperador, né? Quando você vira Imperador, você tem o direito de usar algumas unidades. Umas unidades mais fortes. E eu vou usar eles na linha de frente, com essa habilidade de muralha de lança. É muito forte. Vamos usar eles aqui na frente. Vamos lá. Muralha de lança. Não, peraí. Mais um pouco pra trás aqui, né? Mais um pouco pra trás aqui. Bota aqui as torres aqui pra atirar nos caras. Fecha aqui. O óleo aqui na frente. Ah, não, não, não. Eu vou usar flecha de fogo nos selvagens ou não? Eu vou usar, vai. Por que não? Vamos usar umas flechas de fogo aqui. Vem vocês aqui na frente. Vem vocês aqui. Aquela mesma velha estratégia, né? Crossbows na frente pra meter tiro nos caras. Ou na lateral. Acho que crossbow na lateral é melhor, não é? Aqui na lateral. No meio a gente coloca uma unidade mais forte. Ou duas unidades mais fortes aqui no meio. Bota dois esmaga acampamento aqui no meio. Pra atacar o inimigo quando ele vier pra cima. Putz, mas vai ficar apertado, não vai? Não tem, não tem como fazer do jeito que eu quero não. Peraí, vamos vir aqui. Agora tem como apertar mais um pouquinho aqui. Beleza, vem pra cá. General. Tem o Lubu pra cá. Esses caras aqui vêm cá pra trás. Segunda linha de defesa aqui. Seguinte, cara. Vambora. Eu deveria usar o Lubu? Deixa eu pensar. Deixa eu ver a muralha de lança dos caras. É bem sólida aqui, né? Eu acho que eu deveria usar o Lubu. O Lubu é mais forte. Cara, o Shamoke é mais forte que o Lubu. Olha isso. É foda, velho. Não quer duelar, não quer duelar. Quem será que é mais forte, galera? Shamoke ou Lubu, meus amigos? Quem? Quem é o mais forte aqui? Com quem eu devo me preocupar? Ah, os caras não estão se mexendo, velho. Isso me deixa puto, cara. Vamos lá. Cavalaria pra lá. E o Lubu pra cá. Vamos, 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 vamos. Ah, esse olhar do dragão é uma coisa bem roubada, né? É um talento que a gente pegou. Eu tô olhando aqui. Quer duelar comigo ou não, otário? O cara não quer duelar, velho. Tá bom. Não se mexe, não quer duelar. Beleza. Vamos chanjar aqui com o Lubu. Vamos chanjar aqui com o Lubu. Vamos lá. Porradão, porradão, porradão. Nossa, é muito dano, velho. Agora já sai daquilo, Lubu. Vamos chanjar os caras aqui. Vai, 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 vai. Nossa, os selvagens não estão se mexendo, galera. Eles estão parados. Eu pensei que eles fossem lutar com a gente. Os caras não estão se mexendo. Vou vazar daqui pra não perder vida. Vamos chanjar o inimigo pelas costas agora aqui. Toma! Esses caras têm zero defesa contra a cavalaria, mano. Zero defesa contra a cavalaria. Já botamos dois pra fugir já. Só nessa brincadeira aqui. Vamos lá, bodoqueiros. Porradão em área. Eu só não posso mandar os caras caírem na porrada ali, porque eu vou apanhar aqui, né? Vamos lá. E o Lubu sozinho vai acabar com esse exército aqui, cara. Não é possível. É muito provável que o Lubu sozinho, macho todo mundo aqui. Não acredito, velho. Eu não acredito. O Lubu... A gente fez exército em liga inteira fugir. Eu não tô acreditando nisso, cara. Os selvagens todos fugindo do... Do Lubu e do cavalo. Não é possível. Olha isso, cara. Não, não, não. Vamos tentar matar o Shamoki agora. Vamos lá. Vamos tentar matar o Shamoki. Caramba. O Shamoki me deu um porradão. Agora que eu vi, galera. Vai atrás, Lubu. Vai atrás do Shamoki. Eu não sei se eu consigo matar ele, mas vamos tentar. Acho que não dá não, mano. O Shamoki é forte pra caramba, cara. O Shamoki é o Lubu do Sul, mano. Vamos tentar matar o desgraçado. Ele tá morrendo, ele tá morrendo. Vai cair. Boa, caiu. Os outros ali eu não sei se eu consigo, não. Mas vamos tentar. Eles vão sair do mapa, vai acabar. Ah, acabou, galera. GG. Vitória incontestável. Ha, 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 ha. Derrotado. Eu não consigo capturar um selvagem, né, pra mim. Não, não consigo. Olha, você tem um peixe de argila. Eu quero. Eu posso até... Eu posso até empregar um selvagem aqui, mas eu não... Não sei se eu... Olha. Será? Desconfiança. Fraqueza. Energia. Olha. 29 anos. Vamos utilizar esse cara aqui? Pronto. Mantenha o impulso. Vamos terminar de destruir o exército inimigo. Bom, nós temos um novo... Um novo servo aqui na nossa corte. Vamos colocar ele aqui como... Ah, não dá. Não dá pra colocar nesse turno aqui, não. Tem que esperar. Vamos ter que esperar um turno. Eu queria recrutar mais alguém pra fazer parte aqui do Império aqui. Ah... Quantos comandantes eu tenho? Uma... Um, dois. Então, eu só tenho dois vanguarda... Eu acho que eu devia recrutar mais um comandante. Não devia? Vamos recrutar esse cara aqui. Essa mulher aqui, né? Ministro de não sei o que. Reposição pra guarnição em todos os lugares. Reduz a taxa de dano em muralhas e povoados. Ah... Custo de infiltração. Eu preciso de gente trabalhando pra mim. Velocidade de investida pra cavalaria. Isso é bom. Relações diplomáticas. Vai. Pronto. Você vai ser de relações públicas, minha filha. Cuide da nossa empresa. Da empresa Lubu. Vamos lá. Vamos acabar com esse exército aqui. Eu não vou conseguir capturar o Shamu aqui. Eu tenho que vazar daqui agora, mano. Não posso ficar mais aqui, não. Alguém eu pôr de nível. Eu tenho que vazar daqui. Determinação inexorável. Vou pegar isso aqui. Então, eu tenho que vazar daqui. E destruir meus inimigos aqui. Vamos lá. Um, dois, três. Vai levar bastante tempo. Eu queria fazer paz com os selvagens aqui, mano. Será que eu consigo? Deixa eu ver. Paz. Shamoki, talvez. Shamoki, eu não quero tretar com você. O que você quer? O que você quer, filha da puta? Ele vai querer item. Escama de não sei o que. Ele vai querer comida. Não, peraí, Shamoki. Peraí. Você tá de palhaçada comigo, né? Não é possível. Tipo, você tá de babaquice comigo. Vamos ameaçar ele? Não tem como ameaçar ele, não? Caramba, eu não tenho como ameaçar o cara, velho. Tá, não tem problema, não, vai. Eu preciso vir pra cá. Porque eu nunca vou me tornar imperador. Enquanto eu não matar os meus adversários. Que é o Império Han e o trono do... E o Liu Bei ali. Enquanto eu não matar meus adversários, eu não vou virar imperador. Deixa eu ver se eu consigo tomar essa fazenda aqui. Consigo, é minha. Minha fazendinha. Give it to me, motherfucker. Eu expoliei a fazenda pra ganhar um dinheiro a mais. Danificamos ela, infelizmente. Vamos transformar isso aqui nisso aqui. Transforma isso aqui nisso aqui. Tem que rebaixar. Isso aqui não pode construir. Atingiu o limite máximo. Então espero o próximo turno pra converter. Talvez eu precise melhorar os exércitos. Mas é uma possibilidade. Talvez não seja obrigatório. Esse... Essa é a capital do cara, velho. Porque o exército tá muito poderoso aqui. O exército do inimigo tá... Esse é o último território do Yuanshu. Ah não, tem mais um aqui, ó. O Yuanshu tem que ser destruído, mano. Não tem como deixar ele vivo, não. Vamos fazer o cerco aqui. Eu poderia usar o botão anexo... Ah, vitória acirrada? Vamos esperar um turno pra não perder muita gente? Vale a pena. Acho que no próximo turno esses caras aqui voltam, não voltam? Ou tem que ser no meu território? Vai voltar no próximo turno. Enquanto isso, você vem pra cá. E a gente ataca o último território do Yuanshu. Provavelmente é o último território dele. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, vitória acirrada. Vamos esperar um turno aqui pra gente não se ferrar. Eu preciso de uma nova... De um novo exército por aqui. Pra defender o meu território aqui. Deixa eu colocar... É óbvio que eu vou colocar alguém aqui pra cuidar do território, né? Na real não. Na real acho que eu vou convocar um exército aqui, mano. Um exército pequenininho, sabe? Ahn... Vou convocar essa moça aqui. Se o Shamouki vier aqui pra me matar, eu tô ferrado. Deixa eu ver a guarnição daqui. A guarnição daqui é mais ou menos. Eu acho que eu posso largar ela sozinha aqui. Não tem porquê... Ficar louco tentando se defender aqui, não. Vou fazer uma fazenda melhor aqui. E eu acho que já tá na hora de trocar o... O Shenong, que é esse cara aqui, pela Jiao Shan. Acho que tá na hora de tirar ele. E convocar a Jiao Shan. Mas como é que eu reconvoco e mantenho a comitiva? Trocar a comitiva. Não tem como, né? Não tem como convocar a comitiva da Jiao Shan. Mover comitiva fora da fo... Não, jogo. Fiz merda, velho. Eu literalmente dividi o exército. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, próximo turno a gente... Próximo... Próximo turno a gente junta os caras. Pô... Ah, mano. Vou fazer o seguinte logo, sabe? Vaza. Vai embora. E eu vou chamar a Jiao Shan agora, né? Que droga, hein, jogo. Que merda. Vamos lá, Jiao Shan. O que esse cara tinha? Ele tinha vários balestreiros, não tinha? Acho que tava assim o exército dele, não tava? Tava mais ou menos assim. De Jiao Shan não tem uma espada boa. Nem um cavalo bom. Eu vou tirar dele e vou dar pra ela. Toma esse peixinho aqui. O ruim da Jiao Shan é que ela é um pouco mais fraca, né? É o único... O único lado ruim da Jiao Shan. Vamos tirar a espada dele e colocar essa daqui. Tirar o cavalo e colocar esse cavalo merda. Tirar a foice dele. Pronto. Remove o item dele. É seu, Jiao Shan. Ih, o cara... Ah, nem o Lubu nem o outro cara se gostam, né? Tem esse problema. Bom, próximo turno eu vou equipar a Jiao Shan com o que tem de melhor. Vambora. Tem que dar upgrade em algo? Acho que não. Vamos passar. Uai. Atacaram a gente, cara. Como assim? Como assim, jogo? What the fuck? Vamos recuar. Ok. No Império Han fez parte com o Shamoke. Talvez eu precise fazer parte com os selvagens também. Beleza. Ok. Um trabalho... Eu quero ouro e Jade. Dinheiro pra mim é o mais importante no momento. Ahn... Estruturas... Tá. Eu tô construindo coisas aqui. Tá dando tudo certo. Vamos lá. Jiao Shan. Cavalo. Cavalo. A espada. Pra você não se fuder. Eu não quero que a Jiao Shan morra. E a foice. Pronto. Pra explicar. Se a Jiao Shan agora tá... Tá ok. Ahn... Vambora. Pera. Tô violando fronteira de quem? Do Império Han? Que se foda. Não tô nem aí, mano. No próximo turno eu ataco ele. Vamos... Vamos andar até aqui. Vamos vir até essa direção aqui. Eita porra! Não sabia! Beleza. Vamos ter que lutar contra esse cara aqui no próximo turno. Que merda, cara. Eu não sabia, velho. Eu não tinha ideia. Meu. Cara, deu... Deu merda isso aqui, não deu? Deixa eu ver aqui. Eu não posso andar. Beleza. Vamos tomar esse ducado aqui num turno só, vai. Não tô nem aí, velho. Eu ia esperar um pouco pra gente se recuperar, mas eu vou... Vitória acirrada. Vambora. A gente vai perder vida e não vai ter problema, não. Perdemos algumas unidades, perdemos vida, mas a gente tomou a cidade, a nossa. Vamos lá. Espoliar e ocupar. Vamos espoliar e ocupar. Vamos só ocupar. Vamos só ocupar. Eu... Eu pretendi espoliar, mas a gente tem dinheiro. Não precisa ficar espoliando todo. Esse daqui é o podnível, esse cara aqui. Bom, o lado ruim agora é que a gente vai ter que brigar com aqueles caras lá do outro lado, né? Aqueles caras lá do outro lado que estavam só quietinho no canto. Agora a gente vai ter que cair na porrada com eles. Cessar fogo. Era o que eu tava indo pegar, não era? Cessar fogo. Percepção. Era isso mesmo que eu tava indo pegar. Cessar fogo e... E tinha... Tava indo pegar essa habilidade aqui. Cara, eu gostei muito de ter o Liu Zhang como comandante no meu exército. E essa habilidade de cessar fogo eu fiquei curioso pra saber como é que funciona. Aqui eu não vou conseguir tomar porque esse exército é porradeiro aqui. Mas o próximo exército eu vou conseguir. Bom. Dá pra colocar alguém no cargo agora aqui, não dá? Não dá pra colocar. Não é possível. Selvagem aqui ele pode ser qualquer coisa. Ahn... Ele já é meu parça sem eu... Sem eu ter colocado ele pra fazer nada. Vamos colocar isso aqui, ó. Reduz a taxa de dano em muralha. Eu podia achar alguém pra casar com a minha filha. Com... A minha filha já tem filho, né? Quer dizer, já é... Nossa, olha... Caramba, galera! Olha quantos bebês o Lubu fez na Jalxan, velho. Luxu, Luhain, Lubao, Ludin. Cara, minha filha teve um filho só, velho. O Lubu meteu um monte de filho na minha filha... Na Jalxan... Não é possível, velho. Não é possível. Cara, não é possível, velho. Caralho, a quantidade de filho que eles fizeram é insana, velho. Chinês faz muito filho. Puta merda. Próximo turno eu vou tomar esse lugar aqui pra mim. E eu acho que eu vou acabar com o Yuan Shu. A gente vai ter destruído o desgraçado do Yuan Shu. Não vai sobrar nada dele. O que mais que falta mexer aqui? Ah, esse meu exército aqui da minha filha e do marido dela. Pode se mexer também. Eu acho que eu vou tomar esse porto aqui dos caras aqui. Fazer aquela jogada de separar as unidades aqui. Aqui é meu? É meu. Não, aqui é o reino de Wu. De Yin. É meu isso aqui. Aqui é o meu reino isso aqui. Vamos ver se eu consigo ir mais longe. Putz, não consigo passar daqui com o Marsh. Beleza. Essa mulher aqui tá sozinha, mas tá bem. Vamos ver se eu consigo colocar um item nela aqui. Cara, a quantidade de filho que o Lubu e a Jalxan fizeram. Insana, galera. Pegar autoridade. Autoridade é o status que essa mulher precisa. Cara, essa mulher aqui tem zelo. E eu acho que ela merecia uma pequena comitiva, não é? Não sei se... Ou um selvagem junto com ela. Posso colocar um selvagem... Ah, não. Ele não vai gostar dela. Eles são brigados, né? Vou colocar um campeão junto com ela, na moral. Pronto. Coloca um campeão aqui junto com ela. Ele com dois lanceiros e ela com dois espadachins. Vamos botar. Pronto. Tá ótimo, assim. Eu poderia aumentar... Diminuir um pouco a alíquota, mas eu vou me ferrar demais. Se eu fizer isso... Deixa eu ver se eu consigo... Tarefa. Ah, ordem pública. GG. Deixa eu ver qual é o lugar que tá me dando mais grana. Tem que ser um lugar que tem comércio. Vamos colocar o gordão pra pegar a renda aqui. GG. Cara, é isso. Eu vou passar o turno agora e rezar pra não ser atacado. Por quê? Não, Mateng. Por quê, mano? Derrota corajosa contra esses inimigos aqui? Será que a gente perde pra esses caras aqui, galera? Eu... Eu marchei e vai tá todo mundo cansado, né? Cara, eu vou lutar contra esses caras aqui. Não vai ser derrota corajosa, não. Tô com o Lubu. Sai fora. Bom, galera. Vamos lá. Vamos lutar essa batalha mais safe aqui. Como os inimigos não tem cavalo, eu coloquei as estacas na frente aqui, né? Coloquei os lanceiros pra proteger os arqueiros aqui, bonitinho. Vamos jogar uns preguinhos aqui na frente. Os caras se foderem bonito, né? Vamos pegar o Lubu e os cavalos e ir pra cima dos caras ali e matar o máximo possível. Eu acho que eu vou matar a guarnição inimiga. É o que eu vou fazer com esses cavalos aqui. Eu tô exausto, né? Porque a gente tava marchando, né? Vambora. Vamos acelerar isso aqui. Eu vou acabar com a guarnição. Eu não vou duelar com esse He-Man, porque esse cara é muito escroto, mano. Ele tem 62 de resistência. Sai fora. Esses personagens dos turbantes amarelos, eles têm umas paradas roubadas, tipo umas resistências. Aquela mulher ali cura, se eu não me engano. Eu preciso matar ela. Ela consegue encher a vida dos caras. Eles têm bastante lança, mas não têm cavalo. Isso é ótimo. Vou tentar matar a guarnição deles, que só tem espada na guarnição. Ah, lá atrás, ó. Eu vou em cima deles. Vou em cima daquela acadêmica lá. Só tem espada e arqueiro lá. Vai ser aqui mesmo que eu vou brincar. Vamos acelerar aqui. O Lubu tá cansado, velho. Meio foda fazer esse ataque com o Lubu cansado. Vou duelar com ninguém não, mano. Vou até desativar a parada de duelo aqui. Vambora. Vamos lutar no 2x aqui. 3x, na verdade, né? Ó, já tá caro fogo aqui. Vamos lá. Vamos pular em cima. Olho do dragão. Pronto, já faz fugir. Porradão em área. Pum. Já vem pra cá. Derruba geral aqui de Lubu. Vamos jogar no 1x mesmo. Ah, já tá fugindo todo mundo. Hahaha. Vamos matar a acadêmica aqui. Vai lá, Lubu. Mata. Mete a porrada dessa mulher, Lubu. Tem que tirar essa passiva dela. Não tá batendo, Lubu. É foda acertar, né, Lubu? Olha isso. Bate nela, Lubu. Eu ainda vou entender por que o Lubu não... Aê, agora tá matando. Mais uma, Lubu. Dá mais, Lubu. Vamos matar esses guerreiros aqui. Lubu não quer acertar a mulher. Beleza, fizeram ela fugir. Eu não vou ficar indo atrás dela, porque tem uma questão aqui. Os inimigos... Ou eu vou? Acho que não vale a pena. Não vale a pena ir atrás dela. Oh, vale sim. Vale sim. Ela voltou, ela voltou, ela voltou. Eu não ia atrás dela, porque eu tô cansado. Meus personagens estão, tipo, muito cansados. Vai, Lubu. Mata ela. Matou. Boa. Beleza. Menos um. Vamos pra cima da curandeira agora. Vamos atirar. Vamos ativar a flechinha de fogo aqui. Tá todo mundo preparado aqui pro ataque, né? Vamos jogar preguinho aqui. Preguinho, 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 preguinho. Esse cara aqui consegue duelar? Fora do alcance. Acho que ele duela bem, mas ele deve tomar uma surra também do He-Man. He-Man. He-Man, nome do cara. He-Man, velho. He-Man. Ah, essa mulher quer duelar comigo? Vou aceitar. Eu acho que eu tenho vantagem contra essa mulher aqui. Mas vamos lá. Vou mirar nos arqueiros os caras. Se vocês ouvirem cachorro latino, é a porra do vizinho chegando, galera. Peço desculpas aí. Os caras estão tentando de tudo aqui, mano. Nosso duelo tá indo mais ou menos bem ali. Não sei se a gente vai dar conta de vencer ela no duelo ou não. Não que eles sejam muito fortes, mas porra... Tem uns personagens dos turbantes amarelos que não trabalham. Ah, tem uma cavalaria ali, ó. Olha o Lubu louquinho, velho. Indo pro lado errado do duelo. Vamos atacar esses caras aqui. Pronto. Fizemos todo mundo fugir. Vamos atacar os arqueiros deles agora pra não ter problema. Cavalaria passou, mano. Mano, não é possível. Vamos tacar fogo aqui nessa parada. Tá dando tudo certo aqui. Vamos ativar o guard mode. Pronto. Desse jeito ninguém vai embora. Ninguém foge. Olhar do dragão. Pronto. Geral vai fugir agora da gente. Porradão em área. Pronto. Fizemos fugir aqui. Que isso, mano? Os cavaleiros não vão embora aqui. Vamos lá. Esses veteranos da onda branca são muito fortes. Eles demoram a morrer mesmo. Vem pra cá pra trás todo mundo pra gente não se fuder. Eu tô ganhando ou tô perdendo o duelo, mano? Vou matar essa curandeira aqui. Putz, esse cara perseguiu até aqui. Ah, meu Deus do céu, não. Não persegue ninguém, não. Deixa esses camponeses aqui tomarem tiro. Haha, tá morrendo tudo, velho. Esse cara aqui vai perder o duelo, galera. Pra essa mulher aqui. Como que esses turbantes amarelos conseguem ser tão fortes, cara? Não é estranho isso? Putz, eu perdi o duelo. Meu, como que essa mulher ganha, cara? Será que é a arma dela? A minha arma é melhor. É a arma do... Eu vou fugir, não vou perder essa porra, não. Não vou perder esse duelo, não. Vamos matar essa curandeira aqui. Cara, que chato, hein? Esses caras não morrem, não. Esses veteranos da onda branca. Os caras tão aqui. Caindo na porrada com a gente. Vamos meter tiro ali. Vamos meter flechada aqui nesses caras aqui. Olha, olha, mano. Quanta flechada na cara. Se eu conseguir matar essa mulher aqui... Vamos dar um porradão em ar aqui. Ae, tá funcionando. Tá todo mundo fugindo agora. Boa. A generoa dele está fugindo. Eu não sei se eu consigo matar ela, sinceramente. Nossa senhora, o He-Man deu três flechadas na gente aqui. O cara deu simplesmente três saravadas de flecha na gente. A gente perdeu metade da vida ali. A mulher voltou, cara. Que insistente, cara. Olha lá, o He-Man perde bastante vida. Mas eu acho que se eu duelar as coelhas, eu perdia pra ele. Vamos tentar matar essa mulher aqui. Pra ela não curar ninguém. Desgraçada. Vai tomar. Bate, Lubu. Bate, Lubu. O Lubu não bate, cara. Vai lá, Zhao Shan. Mata esses caras aqui. Eu acho que esses caras lutam até morrer, né? Esses Yosha. Eles têm 100% de moral. Se eu não me engano, eles lutam até morrer, esses caras aqui. Vou deixar o Lubu em entrar da mulher ali. Vai que ele mata ela. São esses caras aqui que não querem ir embora. Os machadeiros e eles aqui. Vou tirar a Zhao Shan daqui pra ela não morrer, coitada. Conseguimos. Ah não, o He-Man tá ali ainda, velho. E filho da mãe, cara. Acho que o certo aqui é só cercar aqui. Os caras não fogem não, velho. Que isso, velho. Caiu o meu... Um charge derrubando os meus próprios carinhas. Pronto. Tá morrendo tudo aqui. Só tem oito deles, mano. Que isso, turbantes amarelos. Não é possível, cara. Como é que vocês podem ter os guerreiros que estão filha da mãe assim? É uma seita essa porra, né? Não é possível. Turbantes amarelos é uma seita, não é um... Os caras lutarem assim... Ah lá, mano. Sobrou ainda os caras ali. Não, eu vou atacar aqui. Cinco... Esses cinco carinhas não morrem. São tipo cinco imortais aqui. Sobrou quatro agora. Quatro... Três... Não é possível, mano. Tem um herói aqui, ó. Tem um herói aqui no canto, galera. Olha. Vai, herói. Olha isso. Tem uma flechada no braço. Ele tá com uma flechada no braço? Não. Esse cara é um herói. Mata ele, no... Aê, acabou. Tá vivo ainda, velho. Aê, acabou. Aê, acabou. Aê, acabou. Aê, acabou. Aê, acabou. Maldito duelo, hein? Aê, man. Seu babaca. Você vai morrer. Tchau. Essas armas dela eu quero também. Esse leque eu não quero. Esse matemático eu quero pra mim. Eu vou pra cima. Ok. Eu não queria que o Mateng declarasse guerra contra mim. Fiquei triste agora, galera. Fiquei triste com o Mateng ter declarado guerra contra mim, cara. Sinceramente, Mateng. Eu pensei que você fosse... O seu filho tá aqui. Eu pensei que você fosse honrado. Eu pensei que você fosse honrado. Mas você não é honrado, aparentemente. Não dá pra atacar? Pera aí. Vamos atacar aqui. Tem um exército bem fraco aqui, mano. Cara, eu vou auto-resolver isso aqui, galera. Exigir rendição. Aê, se renderam. Ahn... Vamos ocupar. Boa, o inimigo se rendeu pra nós porque ele tava bem ferrado. Caramba, mano. A gente tá conseguindo. Vamos colocar umas armas melhores aqui na... Na minha personagem. O machado é bom pra ela, não é? Vou colocar essa... Essa gi marcial aqui que é melhor. Pra você... Não tem como colocar outra coisa pro marido dela. A lança dele é melhor. Não tem outra arma que seja boa pra ele, não. Eu acho que essa mulher aqui, esse cara, pode se aproveitar de uns itens bons. Ó, ela pode. Uns negocinho aqui. O peixe é seu. E esse cara aqui... Acho que eu posso equipar uma armadura boa nele. Pronto. Ele já tem uma lança, né? Ele já tem uma lança. Não tem mais o que equipar nesse cara, não. E o chamou que tá aqui de volta. Olha só. É um filho da puta, não é? Eu queria paz com ele. Eu não queria guerra com ele. Será que eu posso prejudicar ele de alguma maneira? Não posso, mano. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou focar em renda de campesinato. Pronto. Tô vendo 3 mil por turno. Vamos recrutar mais um comandante aqui. Pronto. Essa mulher aqui vai ajudar. Recrutar mais machadeiros acho que seria uma coisa interessante, mas... Eu tenho que me defender desse cara aqui, mano. Vamos recrutar uns lanceiros aqui. E palestreiros. Pronto, chamou aqui. Pode vir, chamou aqui. Eu vou ter a guarnição, plus o meu exército pra acabar com você, babaca. Deixa eu ver um negócio aqui. Reposição pra guarnições. Pronto. Essa mulher aqui vai ajudar agora. Eu queria fazer parte com esse desgraçado. Será que eu consigo? Foda, mano. Tá todo mundo contra a gente. Ó, o Yuan Shu tá... Tá com medo, porque... A capital dele vai ser destruída por mim. Ha ha ha, o otário. Vamos vir todo mundo junto aqui. Vamos lá. Vitória incontestável. Acabou. Espoliar e ocupar? Por que não? Eu tô precisando de grana pro meu império, então... Espoliar é uma coisa importante. Tinha um exército inimigo bem aqui, olha só, velho. Isso é triste, mano. A mulher... Isso aqui é uma guarniçãozinha, tá? Eu consigo me defender desse exército aqui? Eu acho que eu consigo, só tem cavalo. Vamos convocar um exército aqui. Vou convocar essa mulher aqui. Nível 4. Ah, não! Ganin! Não, eu era amigo desse cara aqui. Eu vou convocar essa mulher aqui. Deixo algumas unidades dela. Acho que cavalaria de sabre fica. Que aí eu vou junto com ela. Eu poderia até recrutar um outro cara junto dela, né? Hum... Essa mulher aqui. Vambora. GG. Vamos defender aqui desses caras aqui, mano. Tudo nível 1. Ha ha ha. Vamos ver quem aguenta peitar a gente aqui junto da guarnição. Acho que não aguentam, não. Vamos ver. O que tem pra fazer aqui embaixo? Hum... Eu me lembro que eu ia atacar isso aqui, eu não ia... Ah, mano. Pela água, não, cara. Beleza. Próximo turno a gente ataca aqui. Tem esse exército aqui também. Bom, galera. É o seguinte. É o seguinte, meus bons. Próximo vídeo a gente volta com mais Lubu. E a gente se depende dos caras e ataca os outros inimigos aqui, beleza? Fui. Tudo bem. Tchau, tchau.